a arma dele igualzinha do do coisa tem uma menina no ver o periquete não faz um porra um faz 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 um o asian memes aji é isso aqui é muito nerd chega uma hora que dá até raiva Diabo nerd dos infernos Tipo, eu sei fazer uma extensão Não é triste Muito cuidado com a Sky Olha as costas, galera A Sky detona Ele põe o teu cu Marricada Torreda Triste assim, deixa eu te explicar Deixa eu te explicar o caralho O que é dar um ataque Em área de efeito E o botão direito Dá um knockback gigante E o passarinho eu não sei o que faz O passarinho eu não sei o que faz E o faggot é de rolar Rola Olha que da hora Nossa Que louco Turret Nice graphic Turret Nice graphic Turret Let it go Let it go Esse bicho aqui é tipo o engenheiro, né? Como o engenheiro joga? Pelos cantos? Se tu não, tu vai tipo É, mais ou menos pelos cantos Sabe, tu não vai Tu não vai rushando pelo meio Mas tu tem que ir junto com os caras Então, por exemplo, ali tá o ponto Tu sobe em algum dessas casinhas E bota tua, tua turret Hum Se tu, se tu ganhar três partidas Como esse carinha que tu tá Tu ganha um chapéu pro teu engenheiro da TF2 É? Que da hora, velho Nossa Caralho, eu só tô vendo a treta aqui tentando acertar alguém Ali, ó A roxinha tá indo por cima e pela esquerda Pulou pro meio agora Morreu Eu tô colocando um monte de turret aqui, velho Só isso, só Não sei nem o que eu tô fazendo direito Por causa Tem que ser mais Tem que ser mais pra perto da beirada Então a gente não alcança Ah, que ela alcança sim, pô Matei o Italian Italiano DPS Nossa Italiano DPS Ui Italiano DPS Eu sou muito sniper Eu sou muito sniper Só que eu sou sniper nessa porra Nossa, o cara pegou a Sky E não sabe jogar com a Sky Viu Isso é ótimo, excelente A Sky Bowl é a do Agents of Shield, cara Aí, aí Aí, minha vida tá assim por um palito Tô só instalando 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 Vai voar Ai, eu caí da minha poca Ai, Raus, tu pôs no escudo aqui, valeu Ai, porra A minha escudo saiu na hora que eu cheguei Ai, Raus, mata ali o teu xará Ó, escudo, escudo, escudo Valeu, eu posso tomar por aqui Eu não tô deixando eles passar daqui, cara Aê, ó Vamo botar uma turret aqui Aê, ó Tó, na 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 nuca Na nuca, ó 1% pagabundo Agora que eu lembrei que eu tenho uma skill super útil pra eu conseguir escalar os negócios No B, legal Quem é que tá com o microfone no cu? Triste É que é uma toca do sniper, não da águia Aqui, ó Na moral, quem é que tá com o microfone no cu? Tô fazendo um barulho Isso aí, né Eu não Tô fazendo um barulho Que que você tá falando, velho? Eu não tô ouvindo, velho Totalmente eu Minuto Vou descobrir o que foi a caça Ai, morri, velho Ué, mano Mas tô jogando bem, cara Tô jogando bem de abatedor aí De viking Caralho Como assim? Eu tô dentro da casinha A gente mata muito, velho Mas eu tava dentro da casinha Não, eu não sei do que você morreu Tô falando que é meio astante A gente mata muito, velho Só isso Eu não sei do que você tá falando Eu sou inocente O House é aquele cachorro No idea what I'm doing Sim House, o que você tá fazendo? No idea Eu tô aqui Ah Eu usei o negócio pra ficar lá e o negócio me colocou no chão Cadê vocês, mano? Já que eu tô no céu, atualmente Tem pão aí? Alguém chega no carrinho Se não tiver pão aí na volta, traz pão Vamo lá, vamo lá, galera Agora, agora Ah, você falhou Se não tiver pão aí, Trish Na volta, você traz, hein Pode deixar Oh Dano recebido Deixa eu ver Se os disparos de armas causam 50% de danos Aí eu peguei life steal pra minha arma Aí eu roubo a life Tá ligado? Rouba a life Olá, Trish Tô de olho neles Tô de olho neles Ah, aqui a Trish Eu tô de olho? Se eu sei isso Como tem um gordinho desse aqui lá no time de lá Eu coloquei uma... Uma coisa contra eles Tu não viu como é... Como é que ela fala o nome dela quando tu escolhe? Cassie Cassie A descoberta da Trish Do seu kawaii Do seu kawaii da sua, mano Eita, porra Ai, caralho, porra Eu tava tipo... Tem um sniper ali, vou matar ela Opa, morri Se você conheceu de um Você conheceu de um Ué, que dê que aconteceu com a música? Eu ia ter de ver a música É assim que eu entrei nesse jogo Será que eu venho à festa Ah, nossa Que gritou Ai, vôo meu As costas As costas Time está indo Ah não, não, era a bomba dela, ela colocou a bomba. Da puta. Faz uma retoma, é isso, especial. Ai, o engenheiro quase foi. Nossa, o ult dele é uma porcaria, velho. Do engenheiro? Não, é do bonequinho meu, velho. Ai, Wesley Mimes jogou uma bomba em mim. Lá em cima, lá em cima, ela tá lá em cima. Mas cai. Come in. Ai! Eu morri pro Victor. Eu não vou sem entender ainda qual o país o Victor é pra ser. Russo? Porque tá com o carro. Victor. As costas. Por que tá me acertando, velho? Ah, desgraçado. O Gui. O E, ele faz tu enxergar as coisas entre as paredes, assim, tipo, os inimigos. Eles patam todo mundo. Ok. Aí, matei esse cara. Foi o que eu imaginei. É tipo o negócio da... Da... Ai, mano. Da Black Widow. Porra, acertei o house achando que era inimigo. Desculpa, house. Bom, bom, bom. Ó, tá ali em cima os caras. Cadê ele? É, ai, ai. Ele me pegou uma bomba, mas eu matei. 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 Ah lá, ah lá. Oh, ó lá. Olha o cavalo. Ó, 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 ó. Ah, ó. Bom, ó. Ah, ó, ó. Vamos fazer esse carrinho andar, galera. Vamo lá, vamo lá. Cala o moço. Eu passo a da minha. Cafalo é imundo! Ai! Ai! Oi, Gui, oi house. Porra, eu usei meu ult e não apareceu ninguém. Ai! Ult meu faz uma redoma de proteção, eu acho. O meu ulti me dá 100 segundos de crítico. Mas é tipo, só 100 segundos. Tá 48 ainda por cento. Nossa, vai demorar muito pra dar. Acho que não dá pra dar dois ulti numa partida. Muito difícil. Tem que matar muito pra conseguir dar dois. Nossa, headshot. Pô, é muito bom jogar com essa guia do arco. Sim. Ela é fácil de jogar. E ela é forte. Só não deixa ninguém te acertar. Ela é fraquinha pra morrer. É. Aí tem uma sniper lá na frente, cuidado. Ah, ia colocar o escudo, velho. A Sky está indo por dentro. Junto com a sniper. Caraca, eu coloquei o escudo, mãe. 2x1, 2x1, galera. Vamos subir, vamos subir. Tamo ganhando, tá bem disputado isso aqui. Ah, mas tamo conseguindo, tamo conseguindo. Vamo lá, Trish. Acorda aí, Trish. Como assim, a sniper veio me flanquear. Atividade, Trish. Pô, tô bem bonzão aqui. Boa, Trish, boa. Oi, sniper. Você morreu. Ah, não! Eu que sou flanqueando essa porra. Vai, 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 vai. Tinha que ter um botão de ficar em posição fiatal. Tem que chorar. Bora, bora, bora. Corre, 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 corre. Corre com a torre. Tinha que ir. E aí, boa. 15, 15, 16, 16. E aí? Tá vendo? Tá vendo? 7, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 10. o último 1 2x2 ae ae deixa eu ver segura mais definir igual fatal ae 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 cara realmente gostei desse jogo esse jogo é muito bom por ser de graça ainda muito gostoso é um tf reformulado se a valve parasse com preguiça e fizesse uma melhoria no tf ele iria vim pra esse caminho assim mais ou menos só que a valve ta morta só quer saber de ganhar dinheiro com steam quer saber de mais nada é a vida né a valve é uns 10% vagabundo da valve vocês não podem falar mal do lord k o 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